E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Caminhagente. E hoje eu tô iniciando esse vídeo diferente aqui sobre Itaguaçu, porque eu comi bola ali no vídeo de trás aí, ó, no último vídeo aí de Itaguaçu. Vou deixar o card aí pra vocês verem. Eu disse que os cinco pontões ficam na cidade de Itaguaçu, mas na verdade os cinco pontões ficam em Laranja da Terra. A entrada, o acesso para os cinco pontões que é por Itaguaçu. Beleza, galera? Então, retificando, os cinco pontões ficam em Laranja da Terra. Show de bola? Falei errado aí com o mi-bola. Eu sou meio Zé Ruela, meio esquecidão. Beleza? E hoje eu tava vendo o vídeo lá que foi pro ar. Beleza? E agora eu vou começar aqui, trabalhar em cima do segundo vídeo de Itaguaçu, essa cidade sensacional, maravilhosa. E a galera aí de Laranja da Terra, me perdoe pela gafe aqui, galera. Beleza? Tô me retratando aqui. Show de bola? Então, agora caminhou Itaguaçu. Show? Bom, gente, chegamos aqui agora num distritozinho aqui de Itaguaçu, chamado Pontal. E olha só que coisa maravilhosa que tem aqui atrás, esse casarão. E a gente vai mostrar pra vocês aqui um local. Segundo o Carlinhos, o pessoal vem nos finais de semana, que tem um açude e o pessoal faz a festa lá. Então, a gente vai mostrar pra vocês e vocês podem vir conhecer também quando estiverem aqui em Itaguaçu, tá bom? É a sede da fazenda. Era a sede da fazenda. E olha que bacana. Eles mantiveram, só nesse pedacinho aqui, ó. Você tá vendo? Ali é asfalto. E ali também é asfalto, ó. Só nesse pedacinho aqui eles mantiveram o piso original. Feito pelos escravos na época. Que é aquele pé de moleque. A rua de pé de moleque, tá vendo? Galera, a gente conheceu aqui o seu Gabriel Bernotti. E ele é o proprietário desse casarão, cara. Você acredita que esse casarão tem 170 anos? 170 anos. E agora a gente vai conhecer ali o açude. Que também é de propriedade do seu Gabriel. Beleza? Que é aquele ali, ó. Seu Gabriel, galera. Então, galera. Tá escutando o barulhinho? Segundo o Carlinho aqui da secretaria, o pessoal vem até de ônibus pra cá. Encostam os ônibus aqui e vem aqui. Aqui é como se fosse uma prainha pra eles. A gente vai tentar dar uma mostrada aqui. Ai, ai, ai. Oi, não. Tem que abaixar mais. Ai. A gente vai tentar dar uma mostrada aqui pra vocês. Olha que lindo esse lugar, cara. Sensacional. E ali é o antigo casarão, ó. Ele fica no fundo do casarão. Aqui é uma antiga ponte, galera. Muito, mas muito antiga mesmo. Porque não existia pista lá. Aquela ponte que vai pra pista lá, que é nova. Então eles passavam por aqui pra ir pra pista. Olha que legal. Olha que legal. Show de bola. E essa montanha aí, galera? Caraca, velho. Onde estamos? Saímos lá da fazenda lá em Itaimbé. Aquela fazenda sensacional. Com aquele piso de pé de moleque. E agora vamos visitar a igreja. Realmente visitaremos a igreja. Que, mais uma vez vou dizer, sensacional. Sensacional. A igreja é sensacional. Muito grande. Foi restaurada há pouco tempo. Você tá ouvindo? A pombinha ali, ó. Pô. Eu achei que... Tem uma arquitetura muito fantástica, cara. É 1957, eu acho que é alguma coisa assim. Nossa, olha o teto dessa igreja. Não parece a arquitetura de matórias? É. E os vitrais, galera? É que o sol baixou um pouquinho. Se o sol estivesse forte, o desenho desses vitrais ia ficar sensacional. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Oi, bebê. Tudo bem? Eu quero dela. Danada. Danada, cabreira. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual o nome da senhora? Ana. Ana? Ana. Que gostoso. Tudo bom, Danada? Tudo bom, querida. A senhora que cuida aqui da igreja? A gente tá falando. Tá vendo? Aquelas pastilhazinhas, ó. Pastilhazinha pequenininha. Um piso sensacional, como é sempre. A vontade de Deus é que... Recebamos tudo por Maria. Tava difícil de eu ler ali, galera. E essa é a igreja. Olha que altura. Essa, galera, foi a primeira imagem que a igreja teve. Isso lá antes de 1950. Foi a primeira igrejinha que tinha. Não há relatos sobre essa primeira igreja. Aí foi construída essa por fora. Que ficou pronta em 1959, mais ou menos. 58. Que aí demoliram a de dentro. Igual sempre foi feito em várias igrejas aí católicas. E essa é a primeira imagem que apareceu. da nossa senhora medianeira de todas as graças. É porque, galera, eu sou meio pesadinho. E aí você já viu. Como é que funciona a coisa? Nossa. Chegando no topo aqui, galera. Show de bola. Tranquilo, 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 tranquilo. Ai, ai, ai. Oh, nossa. Vamos olhar, galera, junto comigo. E galera, a gente chegou aqui no sino. Mês de Maria de 1941. Olha isso. Nesse bando, tudo por Maria. Recebamos tudo por Maria. A vontade de Deus é receber a cidade dele, Itaguaçu. Será que se a gente... Olha, galera, olha o som dele. Mas eu não estou batendo o sino. Eu só bati o... Casal Nossa Senhora do Carmo, Rio de Janeiro. Casa Nossa Senhora do Carmo, Rio de Janeiro. E aqui está dizendo que... Ela veio em 1941. Mês de Maria, 1941. Show de bola, né, galera? E aqui é a cidade, ó. E aí, nasqueira. Show, show, show. Aqui parece um... Aqueles castelos antigos, medieval. E eu estou aqui falando ao povo. Povo de hebreu. Não é não, galera. Não sei nem. Alguém respondeu lá. Dona Ana, muito obrigado pela recepção. Obrigado por ter vindo abrir aqui pra gente. Sobe tudo daqui, gente, ó. Sobe tudo de Itaguaçu, da igreja e de tudo aqui. Dona Ana. Uma fofa. Beleza? Aqui em Itaguaçu, Espírito Santo... Brasil. Brasil. Olha, beleza, galera? Legal! Teatro Municipal Geral do Sextário. Itaguaçu tem teatro. Olha que bacana. Tem um teatro em Itaguaçu. Itaguaçu tem um teatro. Vamos lá dar uma olhada. Vamos conferir como seria o teatro. Ou como é o teatro. Hum... Olha, tem um elevador. Claro, pra deficiente. E aqui a acessibilidade, tá vendo, galera? Aqueles elevadorzinhos de... Pra subir a cadeira de roda. Não achou? E, cara, tudo funcionando aqui, meu. Tudo funcionando. Galera, tem um banco grandão pra gordo. Ah, isso? Ou será que é pra casal? Não, não é não. Deve ser pra gordo. Olha, pensaram nos gordos, galera. Pra que fim? Eu não tô acostumado em teatro, então eu não sei como que é, galera, se é isso mesmo. Eu acredito que vocês não tão nem vendo eu aí. Porque tá meio escuro, mas... Acendeu! Acendeu! Aí, ó. Que da hora! Dá pro gordão ficar aqui, ó. Suavão, tá vendo? Olha que teatro sensacional. Completinho, completinho, galera. Olha isso. Com certeza deve haver várias peças aqui. Que teatro lindo! Lindo, lindo, lindo. Palestras e afins, cara. Cara, tem a parte de cima, lá em cima é a tribuna de honra? Como que é? Não, também não tem acesso. Ah, 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 ah. Falta, fala alto, mas não tá apresentando uma peça. Alto! Não, conversa. Ele tá pedindo pra eu conversar, galera. Então vamos falar um pouco da vida do... Entenda nação? Entenda nação. Ah! Ah, 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 ah! Parece um pato. Eu não sei falar, galera. Eu não sei... Agir. Eu não sei... Sei lá. É isso aí. Vocês entenderam, né? Aí aqui atrás é a coxia Que o povo fala Tudo montadinho Pô, muito bacana o teatro Muito, muito bacana E eu Senti firmeza Dai a César O que é de César Podemos dizer que Eu vou contar uma piada, galera Só que eu não sei piada E agora? Stand up do gordão Era uma vez Não sei Não sei nem o que é stand up O que é stand up? Boa noite, pessoal Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos Do canal Viagens do Roger E quem é você, Márcio? Eu sou o Márcio do Não, do blog Caminha Gente Márcio, qual a diferença Da pegadinha e da pegadona? É, é o modo que você pega Acertou Acertou Manda um desafio para mim É, é Um homem no morro a cavalo O que ele tinha nas mãos? Ele tinha um arreio? Não O que que ele tinha nas mãos? Nem você sabe, galera E nem o Márcio sabe? Ele tinha uma enxada Porque ele estava cavando Cavalo Um homem no morro a cavalo Entendeu, galera? Um homem no morro a cavalo O que ele tinha nas mãos? Uma enxada Ele estava cavando o morro Aham Pessoal A gente como Como startup Ele ia falir Então é isso, pessoal Chega na bosta E fica a pergunta aí Para vocês agora O pai do padre Era filho único Do meu pai O que que o padre era meu? Não vou dar opções Vocês decidem E deixem aí Nas inscrições Beleza, galera? Show Bem conservado O ano inteiro Tem peça teatral aqui Tem várias peças Até de Fora de Itaguaçu Aqui do Espírito Santo E na verdade Até fora do Espírito Santo Que vem pra cá E Essa semana vai vir aí Parece que The Beatles Go Beatles Alguma coisa assim Que é uma banda Cover do Beatles Imagina Isso aqui vai lotar E cara Sensacional É difícil Você ver uma prefeitura Do interior Que mantém um teatro É um cine teatro Isso aqui Conservado E sendo utilizado Parabéns Itaguaçu Parabéns mesmo Galera Saímos agora lá Do centro Novamente E Do teatro Onde a gente estava E agora morreu Estamos indo para o cruzeiro Aqui da cidade de Itaguaçu Vamos ver A cidade De um outro ângulo Os meninos viram lá Da Da igreja Eu não subo lá Por causa Da altura Mas nós viemos aqui No cruzeiro Vamos ver A cidade De um outro ângulo Agora Esse é o cruzeiro Galera Esse é o cruzeiro Se vocês repararem Ele está na reta Da igreja Está vendo A cruz aqui Já está na reta Da igreja Show de bola Show de bola Aquela lá No fundo É a pedra paulista Galera Pedra paulista E aqui a pedra Barro preto Está vendo Galera Pedra Barro preto Que é a pedra Que dá nome A cidade Porque Itaguaçu Significa Pedra grande E quando Foi criada A cidade Tinha essa pedra Sensacional E aquelas ali Foi colocada depois Viu Foi o engenheiro Que pôs Olha o engenheiro Lá O engenheiro Está lá em cima Galera O mundo é seu Galera Basta você Querer conquistar É só correr atrás Ele não para De girar E olha Que maravilhoso E se você Quer alguma coisa Você tem que buscar Você tem que se mexer Ele não vai vir Até você Show Mexa-se Ande Caminhe com a gente Galera Uhul Itaguaçu Espírito Santo Brasil Então pessoal Chegamos aqui Num distrito Chamado Sobreiro E estamos A procura De uma casa Que disseram Para a gente Que é antiga Que é muito bonita E acabamos De achar Essa casa E olha Pelo jeito É bonita mesmo A gente vai mostrar Para vocês Agora esse local Aqui Que olha Disseram para nós Que é uma casa Assim bem interessante De ser restaurada 1933 Vila Amparo O construtor César 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 Dias Galera Dá uma olhada Nessa casa Aqui E sabe Sabe o que é mais interessante Ela está em processo De tombamento Tomara Que dê tempo Galera Tomara Tomara Que dê tempo Porque dá uma olhada Nisso aqui Cara Tomara Que dê tempo De fazer E antes dela Cair Porque já tem Muita coisa Que caiu Aqui Tá vendo E ela tombando Ela vai ser reformada O Ministério Da Cultura Já veio olhar Essa casa Galera Olha isso aqui Cara Os tetos originais Apodrecendo ali Mas são originais A base De tijolinho E de pedra Tá vendo Nem a tijolinha É pedra Cara Sensacional Sensacional Valeu a pena Vim aqui Cara Isso é uma base Galera Das casas De 1925 Até 1940 Todas Tinham Esse sótão Ali Linha De cima Tá vendo Era meio Que um padrão E tal Você viu Que a gente Mostrou As casas De 1920 E 1950 Nesse meio Eles criaram Esse Pequeno Sótão Lá em cima Muito bacana Aqui ainda Tem um piso Daquele Antigão Tipo Português Igual Igual Aqueles Que a gente Encontra Nas igrejas Lá Galera Puxa vida Olha o chão De madeira Puxa Que Deus Abençoe Essa casinha Que ela Que dê Tempo De Ela resistir Para os caras Restaurarem Ela Cara Isso vai ser O pessoal O pessoal Estava dizendo Que é uma Das casas Mais belas Do Brasil Cara Olha Como eu estava Dizendo Piso Português Português Banheiro Aqui era Fogão Além Porque Olha Está vendo A parede Toda preta Ali Aqui Subia A chaminé E lá Em cima A saída Da chaminé Bonita É galera O que você achou Mr. Roger Rezar Para ela aguentar Ela vai ser tombada Sozinha Ela vai ser tombada Não pelo patrimônio histórico Pelo vento Uma casa histórica Sensacional E Que a gente Espera Que dê tempo De restaurar Está em processo Já O ministério Do Da cultura Do Brasil Já está sabendo Dessa casa E Se ela for restaurada Vai ser Sensacional Isso é De um Cunho Cultural Soberbo Cara Sensacional E galera Dá uma olhada Nisso aqui Mano Olha isso aqui Sensacional Sensacional Demais Show Dá uma olhada Nesse Sensacional Galera Salve Dia E Dia Amém.